E olhem a pisar neve! E até está bastante neve, como podem ver, já estou cheia de frio. Nós até viemos bastante bem equipados para ninguém apanhar frio, ninguém ficar constipado, mas está frio na mesma. E está frio ao ponto de, eu não sei se está a perceber, a respirar faz assim imenso fuminho. E está aqui imensa gente a descer ternó. Entretanto estamos então de volta ao carro, andámos ali um bocadinho a descer uma zona que tinha neve, andámos lá com os ternós e por acaso foi mesmo giro porque estavam lá algumas pessoas com pneus de carro a descer aquilo tipo a alta velocidade, eu não sei como é que eles não se magoaram, mas ok. E a seguir eu e a minha mãe fomos fazer uma coisa que é típica, que é ir buscar comida à torre. Nós trazemos sempre queijo da serra, reguei, fé que é tipo a melhor coisa do mundo. Se vocês nunca provaram, a sério, venham cá e provem. E trazemos sempre também estas santos aqui, que são santos de presunto e queijo. Vai ser o nosso almacete de hoje. Entretanto já está mais escurito. Eu fui também publicar o meu vídeo porque nós aqui na casa não temos net. O que é maravilhoso por um lado, quando nós vimos como não tem net, não tem nada. Dá para ser uma cena assim mais relaxante. Mas por outro lado também tem a questão de eu não tenho culpa de vídeos. Então nós fomos ali à casa dos nossos virgens, que são da nossa família também. E tivemos lá a publicar o vídeo. Só estava tanto frio, vou ficar assim um bocadinho mais cozy, mais confortável. Já troquei de roupa. Tocou-me uma camisola, mas estou com umas calças assim mais confortáveis. E agora vou fazer um chocolate quente. E como muita gente me costuma perguntar como é que eu faço, eu vou-vos aqui explicar muito rápido, é mesmo fácil. Primeiro do que tudo, uma canequita. Começamos então por encher a caneca de leite. Eu encho mais ou menos até ao sítio que eu quero que fique, para depois dar espaço para pôr o chantilly. Põe sempre chantilly, não é? Acho que chocolate quente não é chocolate quente sem chantilly. E eu gosto de pôr mais ou menos uma colher assim, mais ou menos rasa de chocolate em pó e meia. Vou ficar assim bem docinho. Depois disso, eu pego então numa panela e ver tudo aqui para dentro. E agora vou repetir a mesma coisa para as outras canequitas. Vamos então ligar isto aqui no máximo. Mas o que eu faço é basicamente ficar aqui a mexer até ficar bem cremoso. Além disso, vou também aproveitar para ver um bocadinho deste xarope caseiro que a minha mãe fez. Literalmente numa segunda, isto começou a subir, a subir, a subir e pronto, foi isso que aconteceu. Vamos então pôr aqui tudo nos copos. E agora vamos então para a minha parte favorita, que é pôr chantilly. Que é tão satisfatório. Ok. Está assim um bocadinho derretidito, mas ok. E por último, um pormenor bastante importante. Temos que pôr chocolate em pó. Suma assim. Fica mesmo fofo. Além do chocolate quente, nós também comprámos estas pipocas aqui. Nunca fiz isto na minha vida. Para que corra bem. Já saíram as pipocas do microondas. Cheirinho. Saíram imensas, imensas pipocas mesmo. E opá, olhem que natalício. Temos então aqui os chocolates quentes. As bolachinhas que fizemos ontem, que pronto, já só pá aí três é que sobraram. Três de vinte e tal. E as pipocas doces. E pronto, vamos então ver o filme aqui na televisãozita. Neste caso, como nós não temos Netflix nem nada de género, vamos ver os filmes em DVD. Ao mesmo tempo, há quanto tempo é que eu já não via filmes assim? Neste momento, eu não estava nada a contar como isto, mas ok. Estão literalmente onze subscritores para os cem mil. Eu não estava nada a contar chegar hoje. Mas é domingo. É dia de recolher a obrigatório. Nós não comprámos literalmente nada. Nenhuma forma de bolo temos. Por isso, vamos ter que improvisar. Minha ideia é fazer daqueles bolos minimalistas do Pinterest, que agora estão super na moda. E é isso que nós vamos tentar fazer. Vamos então começar a fazer o bolito. A ideia é fazer basicamente um bolo grande. Depois nós vamos dividir a meio, por assim tipo uma cobertura no meio. E depois por também uma cobertura assim muito simples à volta e decorar. Falta neste momento um subscritor. Ah! Eu tomo assim! Oi e oi pessoal! E sejam bem-vindos a mais um dia de Vlogmas aqui no canal. Hoje é dia 21 de dezembro de 2020. Como assim? Ontem cheguei ao Xencapa. Eu sei que foi uma reação super à pressa. Já era super tarde quando eu cheguei ao Xencapa. Estava mesmo cansada honestamente. Mas pronto. Entretanto, claramente, já dormi um bocadito. Vamos também comprar as coisas próprias para fazer a cobertura para o bolo. E eu ainda não sei muito bem como reagir a esta meta. Honestamente, tipo... Sempre foi uma coisa que eu quis imenso. Sempre foi uma meta enorme minha. E agora chegar lá é mesmo estranho. Mas, acima de tudo, eu só vos queria mesmo agradecer muito. Como é óbvio, isso não era possível sem vocês ao meu lado. Este número é muito especial para mim. E eu desde o início do vlog me estou a pensar. O que é que eu vou dizer quando chegar ao Xencapa? Eu acho que, sem dúvida, a coisa que eu mais quero dizer é que... Tenho um canal para aí há 5 anos. E demorou-me muito a chegar a este número. As coisas boas para serem duradouras demoram tempo. E é super ok. Eu acho que este foi o tempo certo para mim. E eu estou super grata por ter demorado a atingir este resultado. Porque me obrigou a ser persistente. A dedicar-me. E a ter paciência acima de tudo. Por isso, se vocês estão a começar agora no YouTube. Ou no Instagram. Onde quer que seja. Não fiquem frustrados porque os resultados não estão a ser alcançados rápido. Isso honestamente não significa nada. Se se empinharem, se puserem o vosso esforço e dedicação na alguma coisa. E acima de tudo o vosso amor. Os resultados virão, mas virão no seu tempo e não no vosso. E agora vamos então acabar o bolinho. Contem, não acabámos. Ele ficou assim bem baixito. Mas a ideia é agora alisar esta parte de cima. E cortá-la meio. Para poder pôr cobertura no meio. O buttercream está então assim. Nós pusemos uma chávena de manteiga para 6 chávenas de açúcar em pó. E ficou esta consistência. Estão a perceber? Não está nem muito líquido, nem muito espesso. E está perfeito para cobrir o bolo. Entretanto, vamos pôr então aqui um bocadinho de corante vermelho. Para isto ficar com uma cor mais rosada. E a cobertura ficou então assim. Pôr então o recheio no meio. E o suposto é que isto fique o mais uniforme possível. A segunda camadita do bolo. É muito mais difícil do que parece. Entretanto, como o bolo já está assim bem durinho a cobertura. Nós vamos então pôr a segunda camada. Neste caso vai ser a minha mãe a pôr. O bolinho já foi então outra vez ao frigorífico. Isto neste momento tem então no meio o recheio de buttercream. E por cima temos então duas camadas. E eu acho que isto ficou super, super direitinho. Nós temos aqui duas coisas para decorar. Temos isto aqui que eu acho que é tipo uma caneta de pasteleiro. E depois temos o género destas pepitas aqui que eu vou fazer primeiro. Fica tão fofinho. Eu não vou pôr muito, mas é assim uma cena mesmo mais minimalista. Que é o objetivo deste bolo. E agora vamos então escrever aqui sem capa. Ah, isto é muito difícil. Isto é transparente. Oh, isto é difícil. É então este o resultado final dos dois bolinhos. Nós fizemos este aqui para a nossa família. E que diz Feliz Natal. E depois este aqui é o dos sem capa. Foi assim um mini fail honestamente. Porque nós não estávamos a perceber como é que isto ficava branco. Mas eu acho que ficou muito fofo na mesma. E agora vamos então comer o bolito. Acho que isto vai estar mesmo bom. É mesmo bom. Não estava a esperar que fosse tão bom. E pronto. É triste, mas é verídico. Chegou a hora de irmos embora. Voltamos para o Porto. Hoje o dia está mesmo escuro. Eu sei que aqui fora não parece. Mas a casa teve escura o dia todo. E pronto. Vamos voltar para o nosso sushi. Já não vemos o sushi há imenso tempo. A Gucci deve estar cedo os dados dele. Ela já está aqui no carro com mantinhas. E pronto. Vamos seguir caminho para ir embora. Então é assim. Eu cheguei a casa. Arrumei as minhas coisitas como vocês viram. Meio bem também. E do nada recebo um e-mail de uma amiga minha. Que é Mariana. A dizer sem capa. Só eu. Óbvio. O que é que é isto? Abriu assim muito rápido. E percebi que é um vídeo. E pensei. Ok calma. Vou reagir aqui em vídeo. Não é? Parece-me que isso é uma surpresa dos meus amigos. Só que eu não faço ideia o que é que eles andaram para aqui e cantar. Por isso. Vamos lá ver. Muitos parabéns para este sem capa. Muitos parabéns. Eu lembro-me de falarmos os dois sobre isto e o dia eu dizer. Tá pá. Tu um dia vais chegar aos 100 mil. Tu um dia vais chegar a um milhão. Ou tipo a 10 milhões. Ao que tu quiseres. É uma cena que tu vai abrir tantas portas. É uma cena que tu vai trazer tantas cenas novas mesmo. Eu estou muito feliz por ti. Muitos parabéns mesmo. Eu estou tão orgulhosa que não te passa. Uma coisa é séria. Ao menos há 100 mil pessoas em Portugal e a redores com muito bom gosto. Para te seguir a ti. Eu estou orgulhosa. Tu és uma rapariga incrível. Estes sem capa só vêm refletir muito do trabalho que tens feito até agora. Eu juro-te. Eu estava aqui. Eu estava sentada no sofá. E eu pensava o que eu vou dizer neste vídeo. E juro-te. A única cena que eu pensei foi em ti. Os teus 10 capa a comprar aqueles quadros da primarca. Escrever nas paredes da tua cozinha no frigorífico. Só quero estar aqui para poder gravar imensos vídeos. A felicitar-te por todas as tuas conquistas. Muitos parabéns. Estou mesmo grata por estar ao teu lado. Todo esse teu amor que tu dedicas ao trabalho, aos teus seguidores. A pessoa que tu és única e especial. Essa vibe incrível que tu transmites. Claro que tu irias ter recompensa. E eu tenho a certeza que tu ainda vais brilhar muito mais. Orgulho-te de ti própria. E eu orgulho-me muito de ti. Tu sabes. Isto foi tão bonito. A sério. Eu não estava à espera honestamente. We got some sushi. O meu cão vai dar um pouquinho. Eu tinha muitas chudadinhas nossas. E pronto. Pedimos aqui uns hot rolls. E um freestyle com 24 peças. Acho eu. Não gostamos de comer assim tanto sushi quanto isso. Também vamos comer mais uma fatia de bolo à sobremesa. Não é mãe? Por isso isto é ótimo. A longa, kind of misty. Wait now. Amém.